Galera, hoje está um Natal muito especial aqui na Noiva do Cordeiro porque é o encontro de nossa família, os que moram em Montes Claros, de Estelho, Rio de Janeiro, São Paulo, BH e muitos outros lugares. Estamos todos juntos e está sendo um Natal maravilhoso porque a gente se ama demais e a pandemia te deixava a gente muito longe, com muita saudade. Né, pessoal? Pode falar de Feliz Natal todo mundo junto? Feliz Natal!